Você está no Júlio Responde, o quadro que nós temos aqui no YouTube para responder a dúvidas, a perguntas sobre saúde, suplementação, fitoterapia, uso de plantas medicinais e outras cocitas más. Essas perguntas são feitas lá no meu Instagram e respondidas aqui no YouTube. Então já convido você a fazer sua inscrição aqui no nosso YouTube. E se você ainda não é inscrito no meu Instagram, vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. E bora lá para responder pergunta. Primeira pergunta aqui do Marcelo. Como conseguimos ter uma ótima pele e cabelo de volta? Bom, se você está falando de volta é porque um dia você já teve uma pele melhor do que você tem hoje. Existem várias questões aqui envolvidas em relação à questão da pele que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, banho quente demais, sabonete, uso de bucha, são todos os elementos que acabam tirando da nossa pele a sua camada de proteção natural. A pele, a gente tem que prestar atenção na quantidade de água que você está consumindo, na quantidade de minerais que você está consumindo. Colocar uma pitadinha de sal integral na água ajuda bastante. Melhorar a hidratação ajuda bastante. Pegar 10 minutos de sol todos os dias para você ativar os seus melanócitos e a produção de gordura natural da pele ajuda bastante. Então tudo isso a gente pode ir fazendo, que são coisas simples de fazer. Para passar na pele, óleo de semente de uva, óleo de lavanda, óleo essencial de lavanda, óleo essencial de gerânio, todos eles são ótimos para deixar a pele mais bonita. Inclusive o gerânio, ele vai fazer com que a gente aumente a produção de ácido hialurônico, que é uma camada que nós temos embaixo da pele que preserva, por exemplo, a hidratação. E é importante, né? Indispensável para a produção de colágeno. Se você quiser usar um suplemento específico para a pele, tem esse carinha aqui que se chama Fitobilt. O Fitobilt é pele, cabelo e unha. Ele tem tudo o que você precisa aqui. Se você olhar a fórmula dele aqui, tem mais de 15 componentes aqui que são específicos para ajudar a nossa pele a ter uma produção melhor, a ter uma elasticidade melhor, a ter um nível de gordura dessa pele melhor também. Então tá aí a dica que você me pediu. Segunda pergunta, já tem até a ver com a primeira aqui, ó. Está sendo feito pela Elis Nascimento e ela diz assim, ó. Bom dia, doutor. Tenho melasma. Como posso limpar a minha pele? Gente, melasma, ele tem a ver com várias questões. Primeiro, você tá comendo coisas que estão criando um processo de oxidação muito forte no seu organismo. Então a gente consome muita coisa tóxica, muito produto industrializado. Esses níveis altos de radicais livres, de produtos tóxicos, aumentam a produção do melasma. Por quê? Porque a sua pele, ela começa a ter uma alta concentração dessas substâncias e o nosso melanócito, ele é ativado quando ele precisa proteger essa pele. Então o melanócito é como se ele estivesse doidão. Ele entende que a sua pele tá sendo atacada naquele lugar e ela começa a criar ali algumas manchas. Essas manchas que formam esse melasma, pra você conseguir reduzir isso, você precisa reduzir quantidade de produtos químicos que você consome, quantidade de produtos químicos que você passa na pele. É muito comum a gente passar aqueles desodorantes ou alguns cremes, por exemplo, que são cremes muito baratinhos e que não são necessariamente bons pro nosso organismo, que acabam causando esses melasmas. Pegar um pouquinho de sol todos os dias, 10 minutos de sol, pra quem já está com melasma, você vai ter uma intensificação dessa mancha. Então, o que a gente precisa fazer? Parar de pegar sol? Não. A gente pode pegar esse sol sim, mas aí você tem que fazer um tratamento dessa pele. Como que a gente faz isso? Óleo de semente de uva e óleo de gerânio. O óleo de gerânio, ele faz uma regulação do nosso melanócito, mas pra que ele possa funcionar bem, você tem que fazer ele pelo menos duas a três vezes por semana. Você faz o seu skincare, faz a sua limpeza de pele e depois aplica o óleo de semente de uva com gerânio umas duas ou três vezes por semana antes de dormir. No meu livro de óleos essenciais, tem essa fórmula lá pra você tirar mancha de pele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você também. Pergunta. Doutor, o meu marido está ficando careca? O que fazer para reverter? Depende. Pode ser que seja uma condição genética. Se for uma condição genética, é um pouquinho mais complicado da gente conseguir reverter, porque morre o bulbo capilar. Ele não tem mais vida, não tem mais raiz o cabelo. Se não tem mais essa raiz no cabelo, não tem mais como voltar o cabelo. Aí o transplante é a única proposta, possibilidade que a gente tem. Mas essa é uma questão bem específica e não é o todo. A grande maioria dos casos não é por causa disso. O que acaba acontecendo é que a gente tem, no caso dos homens, a gente não cuida do nosso cabelo. Quando você vai lavar com shampoo, por exemplo, se você lava o cabelo só com shampoo, você desorganiza a sua microbiota intestinal, não, do cabelo, né? Eu pensei no intestino, mas a gente tem microbiota no couro cabeludo também. A gente desorganiza o pH do nosso cabelo, a gente desorganiza a coisa toda. Você começa a abrir demais os folículos do seu cabelo, porque essa é a função do shampoo. Tirar o excesso de gordura, regular esse pH pra preparar ele pra receber uma nutrição, e aí vem o processo do condicionador pra fazer a nutrição desse cabelo, devolver a gordura natural do cabelo e não do couro cabeludo. Por isso a gente não passa condicionador no couro cabeludo. Pros homens é mais difícil, porque o cabelo geralmente é um cabelo mais curto. A gente não usa nenhum tipo de óleo no cabelo pra fazer a parte de humectação desse cabelo. Então o que eu diria pra você? Faz ele usar o meu kit capilar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um kit que tem quatro coisas. Você vai usar um óleo antes do seu banho. Você vai usar um shampoo que é específico pra melhorar o seu cabelo. Você vai usar o condicionador e você vai usar o serum depois. O serum é pra fazer o selamento dessa cutícula. Nesse processo, geralmente a gente leva de 8 a 12 semanas pra começar a ver resultado. Mas veja o meu cabelo aqui. A minha família é toda carequinha aqui em cima. O povo tudo já não tem mais nada aqui no coco aqui em cima. E a gente tem muito problema de entrada. E olha o meu cabelo como é que está hoje. Estou com 45 anos. Enquanto a maioria dos meus irmãos e os meus primos já estão com o cabelo caindo aos 28, 29 anos. Aos 40 já o povo já está tudo com o cabelo ralinho. Olha como é que está o meu cabelo aqui. E uma coisa importante também. Você tem que pedir pro seu esposo dar uma olhada em como é que está a questão hormonal dele. Porque o aumento da produção de DHT ou a baixa de testosterona pode fazer cair cabelo também. E a gente tem que ficar ligado nisso. A Félixana está perguntando o seguinte. Bom dia, eu tenho uma pele muito flácida e ressecada. O que eu devo fazer? Cuidar com água quente. Tirar o sabonete. Não fica fedido, gente. A gente fica pensando que quando a gente tira o sabonete da pele, a gente fica catinguento. Não fica. A nossa pele precisa de gordura natural. Se você tira demais essas gorduras, você começa a deixar essa pele extremamente ressecada. Acrescentar no seu dia a dia o óleo de semente de uva, óleo essencial de lavanda, óleo essencial de gerânio. Todos eles vão ajudar demais essa pele a manter um processo que nós chamamos de humectação. Doutor Júlio, qual é a diferença de quando você quer melhorar a umidade da sua pele, a hidratação da sua pele e você está melhorando a humectação? Gente, hidratação é água. Você tem que tomar água. Não tem outro jeito. Não existe outra forma. A humectação é a camada de gordura que tem na sua pele e lá na sua célula que impede essa água de sair. Então você não perde a sua hidratação. Junto com isso, atividade física essencial. Não tem como melhorar a qualidade de pele se você não melhorar a sua atividade física. Porque é essa distensão que a gente faz aqui, ó, que vai dizendo pra nossa pele que é importante que essa pele tenha mais resistência, tenha mais elastina. Outra coisa importante, quando a gente vai falar de pele, uma boa suplementação de colágeno, uma boa suplementação de ácido hialurônico. E olha uma coisa interessante, gente. Um dos elementos mais importantes para a formação do colágeno lá na sua pele é a vitamina C. Então, um limão, uma laranja todos os dias, pra que você possa ter um bom aporte de vitamina C. Várias plantas, né, quase todas as frutas têm vitamina C. As plantas, as frutas que têm cor mais escura, que têm cor vermelha, que têm cor mais alaranjada, que têm cor preta, todas elas têm antioxidantes extremamente poderosos, que são muito importantes para a nossa pele. Então, o uso de antioxidantes faz uma diferença gigantesca. Eu vou deixar o meu colágeno, que é um colágeno específico pra pele, vou deixar aqui na descrição do vídeo, testa lá pra você ver. Lembrando que pele, gente, pelo menos seis semanas pra gente ver qualquer resultado em pele, tá? Não é do dia pra noite que acontece, não. Olha que pergunta legal aqui da Renata Freitas. Renata, as duas coisas que mais geram cabelo branco, mas de longe, são estresse e sono mal dormido. São as duas coisas que se você não regular, você não tem como reverter cabelo branco. E eu estou falando por mim, olha aqui ó, eu não pinto o meu cabelo, não uso nada químico no meu cabelo, a não ser o meu kit de terapia capilar, só, mais nada. E eu já tinha essa parte aqui ó, branquinha do cabelo. A minha barba, ela varia bastante. Às vezes ela fica um pouco mais branca, às vezes ela fica escura de novo. E aí nós temos alguns elementos que fazem parte do processo nosso de você conseguir devolver a cor pra esse fio de cabelo, pra esse fio de barba. Primeiro, açafrão de manhã cedo, a cúrcuma longa, uma colherzinha dessas de café e meio copo de água morna todos os dias. O açafrão, ele tem um antioxidante muito legal que ajuda a gente a reverter a quantidade de radicais livres que acabam interferindo na produção de cor ali do nosso pelo, do nosso cabelo. Segunda coisa importante, melatonina. Você fala, vou fazer o que, doutor? Vou tomar melatonina assim, de golfada? Não. Você pode passar melatonina junto com o kit de terapia capilar. Você pode usar ele, a melatonina, de maneira tópica, né? Você coloca lá 20 gotas de melatonina junto com o óleo que você usa na prévia pra lavar o seu cabelo ali do kit capilar. E passa na base do cabelo, você vai ver que dá uma mudança bem legal. Mas sono, estresse, usar o açafrão, usar a melatonina fazem uma diferença muito grande. E assim, gente, cabelo branco também tá ligado muito à parte genética, né? Se você tiver na sua família, mãe, avô, tio, irmão, todo mundo tem cabelo branco, a tendência é que a gente acabe perdendo um pouco a coloração aí do nosso cabelo. E se for genético, a gente pode até retardar esse efeito, a gente consegue levar ele pra mais tempo, né? Demora mais, mas um dia ele vai acabar acontecendo, porque faz parte da nossa genética. Doutor, tem problema lavar o cabelo sempre só com água? Resposta, sim, tem problema. Vou explicar por quê. Quando a gente tem a produção de gordura na base do nosso cabelo, essa produção de gordura, se ela se acumular por muito tempo, você altera a microbiota do seu couro cabeludo, você torna esse cabelo muito mais difícil de manusear, porque aquele cabelo, sabe quando a gente sai da água do mar, fica aquele cabelo duro, difícil de mexer? Então o ideal é a gente lavar o cabelo. Se o seu cabelo for oleoso, lavar todos os dias. Se o seu cabelo não for oleoso, você pode lavar ele a cada dois dias. Você pode lavar ele a cada dois ou três dias, se você tiver o cabelo comprido. E uma coisa interessante, gente, sempre que você vai lavar o cabelo, você tem que lembrar que o seu cabelo leva de quatro a seis horas pra secar totalmente. Porque o fato da parte de cima do cabelo estar seca, não quer dizer que a base do seu cabelo esteja. E se você tem cabelo comprido, leva mais tempo ainda. Então, se você lava o seu cabelo à noite, por exemplo, tem que ser pelo menos umas três horas antes de você dormir. Não pode lavar o cabelo e deitar. Ah, mas eu seco com um secador. A gente não consegue secar a raiz do cabelo direito. E aí a gente começa a ter problema. Então, o correto é sempre usar pelo menos um shampoo e um condicionador de boa qualidade. Aí você resolve o problema. A Ana Cláudia está perguntando, filho de três anos com tosse seca, chega a se afogar? Ruim demais isso, né? Ruim demais isso. Essas tosses, elas acabam às vezes até deixando a gente preocupada, porque a criança, ela tosse tanto que chega a faltar ar nela. Bom, duas coisas que você precisa fazer aqui. Primeiro, inalação com soro fisiológico. E nesse soro fisiológico, para uma criança de três anos, você vai colocar uma gota de óleo essencial de eucalipto só. Mais nada. Inalação de duas a três vezes por dia. Você faz essa inalação com a criança, você precisa comprar ou desses inaladores, nebulizadores, que a gente tem em farmácia, ou se você tiver um difusor mesmo desse em casa, só que no caso do difusor, como a gente acaba perdendo muito ali, porque ele vai embora, ele não direciona para o nariz, você pode colocar até três gotas de eucalipto e faz a inalação aqui, por dois a três minutos, por pelo menos umas duas semanas. O que é importantíssimo a gente usar aqui também, tá? O chá de alcaçuz é muito importante, o chá de picão preto é muito importante, o chá de quinácea é muito importante para esses problemas de tosse. E se você tiver aí na sua casa ou na sua vizinhança, a folha da nêspera, aquela ameixinha do Japão, você pode pegar para uma criança de três anos, metade de uma folha, aquela é uma folha grandona assim, metade de uma folha faz o chá e dá para a criança tomar duas vezes por dia, que vai ajudar bastante também. A Diandra pergunta assim, espinhas e cravos no rosto. Você é daquelas pessoas que gostam de ficar futricando ali a sua espinha, espremendo seus cravos? Gente, o nosso corpo, ele cria um processo imunológico, em volta, ele envolve essa espinha, isso é um processo inflamatório, e ali dentro desse capsídeo, dentro desse saquinho, o corpo tenta manter o máximo possível aquilo ali isolado. Quando você espreme essa espinha, quando você aperta esse cravo, você estoura esse saquinho e você espalha essa bactéria, que pode ser espalhar só pelo seu rosto, fazendo aquelas infecções que causam aqueles furinhos no rosto, mas nós podemos ter situações muito mais graves. Nós podemos ter essa bactéria entrando nas suas meninges, por exemplo, e causando meningite. Então a gente não pode ficar espremendo essas coisas não, tá? Doutor Júlio, tá, eu vou fazer o quê? Vou ficar com esse troço na minha cara? Escuta, pega óleo essencial de melaleuca e óleo vegetal de semente de uva, mistura os dois, passa no seu rosto todos os dias antes de dormir. De manhã cedo lava o seu rosto, vai para a vida, faz o seu trabalho, vai estudar, vai fazer suas coisas, e depois de noite você passa a melaleuca de novo. Ele desinflama e ele vai fazer com que esses cravos e espinhas sequem. E como muitos desses escravos são provocados por bichinhos que vivem ali na nossa pele, quando você passa a melaleuca, a melaleuca elimina uma boa parte desses bichinhos e aí esses cravos não crescem mais. Fechou? E esse é o nosso quadro, Júlio Responde. Faça sempre as suas perguntas. No dia desse você vai ter as suas perguntas respondidas aqui no nosso quadro do YouTube. Todos os produtos que eu falei para vocês aqui durante a minha fala eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aproveita, faz a tua inscrição, já compartilha esse vídeo e se inscreve lá no nosso Instagram. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!